Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Dados os átomos, aí temos aqui 4 átomos, indique as proposições verdadeiras. Observem que pode ser que tenha mais do que uma verdadeira aí, né? Então temos aqui o bromo, temos o criptone, o bromo e o criptone de novo, só que aqui existe uma variação, se vocês notarem, o número de massas entre esses dois bromos, a mesma coisa nos criptôneos. Os dois têm variações de massas. Isso deve ocorrer por causa da variação do número de nêutrons que a gente tem. Afinal, o número de prótons não varia. Observem que um bromo tem 35 prótons, o outro também. Um criptone tem 36 prótons e o outro também. Como que a massa pode estar mudando se o número de prótons não muda? Bom, o número de massa, que é calculado pela letra A, que é aquele númerozinho que tem lá em cima, esses númerozinhos pequenininhos aqui em cima, esses são números de massas, tá? Ele é calculado com o número de prótons mais o número de nêutrons. Se o número de prótons não está mudando, só que a massa está aumentando de um átomo para o outro, é porque o número de nêutrons está aumentando, beleza? Basicamente é isso. Então vamos lá. 1 e 3 são isótopos, isovide igual, posovide prótons. Ou seja, 1 e 3 têm o mesmo número de prótons? Sim, os dois têm 35. Então é verdadeira essa afirmação. 2 e 4 possuem o mesmo número de massas. Aí o massa a gente vai encontrar lá em cima, 2 e o 4 aqui, tá? Espera aí que minha caneta saiu. Pronto, faltou. 2 e 4 têm massas, 2 tem a massa 80 e o 4 tem uma massa 81. Então eles possuem o mesmo número de massas? Não, né? São diferentes, então é falsa. Vou colocar aqui de novo. Vou apagar aqui todos esses rabiscos que a gente faz. Vamos de novo, ó. A letra C. 1 e 4 têm igual número de nêutrons. 1 e o 4. Como que eu vou encontrar o número de nêutrons? Bom, eu quero calcular esse número aqui de nêutrons. O que eu faço? Pego o número de prótons e jogo para o outro lado da equação. Então eu vou ter que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons. Essa equação aqui é a que vai me dizer o número de nêutrons. O número de massas é o número que tem lá em cima, não é? E o número de prótons é o número que tem aqui embaixo. Então se só você subtrair o número de cima pelo número de baixo, você encontra o número de nêutrons. No caso do 1, né? Por exemplo, se você pegar e fizer 80 menos 35, vai chegar na resposta que é 45. Aí no 4 você tem 81 menos 35, né? Ou no 4 não. No 4 está aqui, ó. 81 menos 36, né? Que vai também ser 45. Vai ser 45 nos dois. Então 1 e 4 têm igual número de nêutrons. Verdadeira, tá? Ó, observe. Basicamente, o número de massa menos o número de prótons é você pegar o número de cima, que é o número de massa, e subtrair pelo de baixo, que é o número de prótons. E aí você encontra o número de nêutrons, tá? Que tanto 1 e 4 são 45. 1 e 2 possuem o mesmo número de massas, né? Então vamos ver, ó. Em 1 a massa é 80. Em 2 a massa é 80. 1 e 2 possuem o mesmo número de massas? Sim, verdadeiro. 2 e 3 são isótopos. Então vamos analisar. O 2 tem 35 ou 36 prótons. E o 3 tem 35 prótons. Isótopos é... Esses números são iguais? Não são. Se eles não são iguais, eles não são isótopos. E aqui ele está dizendo que são. Então é falso, tá? As que são corretas são a letra A, que a gente já tinha visto. A letra C é correta. E a letra D. A, C e D. Beleza? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se ficou alguma dúvida é só deixá-la aqui nos comentários. Posteriormente eu venho e tiro suas dúvidas. Agora, se está tudo certo, gostou da aula, então não esqueça de deixar um like e de compartilhar este vídeo em suas redes sociais. Para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente. Assim você estará ajudando seus amigos e ajudando no crescimento do canal Estuda Mais. Beleza? Muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima videoaula resolvendo outros exercícios de química. E aí